Ele conseguiu valorizar o novo e ao mesmo tempo enaltecer as bandeiras das nações árabes em Manaus. Ele conseguiu fazer a dança sem fronteiras, sem raça e sem estilo. Ele nos brindou com isso para que pudéssemos acreditar na vontade que afirmamos com gestos agora. O gesto da paz, ou um pombo branco, símbolo da união entre os povos. Nesse espaço eclético, os jovens dançarinos com lenços brancos vêm demonstrar seu movimento pela paz, através do 8º Simpósio de Danças Internacionais do Amazonas. E na oportunidade, o conjunto folclórico árabe-sírio do Amazonas presta sua homenagem aos estados e países que participaram do 11º Brasil Fest em Folk 1997, Praia Grande, São Paulo. Sendo eles, Brasil Amazonas, Brasil Pará, Brasil Paraíba, Brasil Rio Grande do Sul, Brasil Bahia, Dentre os grupos provenientes da Alemanha, Argentina, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, França, Hungria, Itália, Macedônia, Portugal, Braga, Ilha da Madeira e Rússia. E os nossos sinceros agradecimentos, a senhora Helena Lourenço, presidente da Associação Brasileira dos Organizadores de Festivais e Artesanato. Aos senhores, coordenadores do grupo, José Ribamar, diretor artístico, Valdir Júnior, coordenador técnico, Sandu Bledes, coreógrafo feminino, Elinei Chagas, coreógrafo masculino. A rede amazônica de rádio e televisão, pela passagem de seus 25 anos, na pessoa de seu presidente, o jornalista Felipe Dau. José Melo, secretário de educação do Amazonas. Khaled Ahmed Hawashi, consul da filha. Ricardo Iamaute, prefeito de Praia Grande, Estado de São Paulo. A Associação Cultural Desportiva Marquesiana. E a senhora Ana Nascimento, vereadora do município de Manaus. E ainda ao senhor Glaucio Coelho, padrinho do grupo. E a todos os grupos que competem com o objetivo de divulgar e difundir o folclore regional, nacional e internacional no Amazonas e exterior. Obrigado, e que nesta noite, em elevo a alegria, vença o grupo que mostrou o que é. E que somos seres culturais e que vivemos daquilo que a humanidade produziu ao longo dos tempos. O amor e a arte. Paz para todos. Paz para o mundo. E com vocês, a dança síria. Paz para o mundo. 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 Paz. 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 Paz para o mundo. Paz. Paz para o mundo. Paz. Paz para o mundo. Paz para o mundo. Paz. Paz para o mundo. Paz para o mundo. Paz para o mundo. Paz para o mundo. Paz. Paz para o mundo. Paz para o mundo. Paz para o mundo. Paz para o mundo. Paz. Paz para o mundo. Paz para o mundo. Paz para o mundo. Paz. 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 Amém. 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 Amém.